Aconteceu novamente comigo, chega na minha hora, ela quer namorar Finge de santa que é boa moça pra toda favela, é lá que sentar Namorar é muito bom, prefiro, viva solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro, viva solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Joga pra cima, vai, vai, vai Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Tá bom de açúcar, beleza Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Aconteceu novamente comigo, chega na minha hora, ela quer namorar Finge de santa que é boa moça, pra toda favela é lá que sentar Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta que te satisfaz Vem bebê, vem Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Demais Só as novinhas descendo até o chão Vai beber E com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Bora meu patrão, nido PS em gravações Estourou papá